Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para você que é novo e que ainda não me conhece Muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu estou com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas a faturarem na internet através de sites, aplicativos O meu objetivo é realmente mostrar aquilo que funciona, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso E galera, nesse vídeo aqui eu resolvi trazer um vídeo que eu já trouxe esse conteúdo aqui no canal porém eu decidi replicá-lo porque está dando muito certo, está funcionando para mim eu já estou ganhando bastante dinheiro utilizando esse método que é ganhar dinheiro escutando músicas presta bem atenção, não é exatamente você vai colocar a música para reproduzir e isso vai te gerar dinheiro eu vou te mostrar todo um método passo a passo durante esse vídeo então é importante demais que você assista até o final e não fique pulando partes porque cada momento desse vídeo aqui vai ser importante só para mostrar para vocês, só para dar uma palhinha de que realmente funciona então eu vou estar colocando aqui na tela os comprovantes de pagamento que eu estou recebendo desse site que eu vou mostrar mas para você conseguir obter resultados como esse, você precisa seguir todos os passos não é somente acessar o site, fazer um cadastro no site você tem que seguir os passos exatamente como eu vou te explicar nesse vídeo por isso é importante você ficar até o final então se você curtiu a ideia, deixa o like nesse vídeo se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho todos os dias eu estou trazendo conteúdos semelhantes a esse te ensinando como você pode ganhar uma grana através da internet vem comigo aí que eu vou te mostrar o tutorial em tela tudo o que você tem que fazer passo a passo, clique a clique bora lá? bom pessoal, então a gente já está aqui na tela do meu computador primeiro passo aqui, a gente vai utilizar o YouTube como base então você vai ter aqui o YouTube eu coloquei aqui top lançamento de músicas 2021 aqui eu tenho uma extensão que ela me mostra tudo o que está sendo mais pesquisado no momento olha só, as mais tocadas Setanejo, Marília Mendonça Setanejo 2021, Setanejo Universitário então isso aqui são só algumas ideias tudo o que eu vou te passar aqui são ideias então aqui você vai ver, por exemplo, olha só as mais tocadas do ano, TikTok 2021, 2022 aqui você vai ter um canal esse vídeo aqui ele foi postado há 23 horas atrás já está com 171 mil visualizações olha só que legal galera 171 mil visualizações em menos de 24 horas isso daqui é para vocês entenderem o poder desse método você não precisa ter música autoral nem nada do tipo calma que eu vou te explicar exatamente tudo o que você tem que fazer então assim, você tem aqui um canal com 420 mil inscritos não se trata de monetização do YouTube até porque você não tem direito autoral sobre música nem nada do tipo o que eu vou te passar aqui você vai utilizar tudo que já está aí na internet então aqui é somente uma ideia então o que a gente vai fazer aqui? aqui a gente tem as mais tocadas do ano, TikTok esse vídeo aqui pegou mais de 170 mil visualizações então se você vier aqui nesse outro site esse site aqui se chama Sua Música nesse site você consegue fazer download de músicas e aqui você vai ter aquilo que está mais tocando no momento logo de cara aqui no site você vai ter lançamentos em destaque e aqui você vai encontrar várias músicas que estão em formato de lançamento aqui os top CDs o que você vai fazer? você vai fazer downloads aqui na sua música de tudo aquilo que está sendo lançado de acordo com a ideia que você tiver aí e vai reupar essas músicas aqui no YouTube aí você deve estar se perguntando ah Romário, mas como eu vou ganhar dinheiro com isso? se eu não tenho direito a autorar sobre música o YouTube não vai me pagar ou sua música não vai me pagar e é aí que vai entrar o próximo elemento aqui da nossa lista então você vai fazer isso aqui que eu estou te falando vai pegar os principais lançamentos vai subir aí um canal do YouTube e vai colocar um título assim as mais tocadas do TikTok as melhores do sertanejo 2021 as melhores músicas de 2021, 2022 lançamento de carnaval enfim, isso aqui tudo que eu estou te passando são ideias vocês viram que funciona pega muita visualização esse tipo de vídeo mas o que acontece? para você ganhar dinheiro propriamente dito você precisa de uma terceira fonte e vai ser justamente esse site aqui esse site é um site gringo onde nada mais ele é do que um encurtador de links eu vou estar utilizando aqui os recursos do meu navegador para traduzir esse site para o português para facilitar aqui o nosso trabalho então esse daqui é um encurtado de URLs mais bem pagos que existe então você pode ganhar até 220 dólares para cada 10 mil visualizações pessoal, coloquei aqui no Google dólar hoje olha só o valor do dólar 5,59 na data que eu estou gravando esse vídeo se você colocar aqui 220 dólares isso aqui já vai te gerar 1.230 reais são 1.230 reais para cada 10 mil visualizações ah Romário, como que eu vou conseguir 10 mil visualizações no meu link? galera, olha isso aqui 171 mil visualizações em um vídeo que foi postado há 23 horas atrás então presta muita atenção aqui no que vocês vão fazer para vocês conseguirem colocar a mão nessa grana primeiro vocês vão ter que fazer um registro aqui nesse site eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil aqui no próprio site também você vai encontrar a prova de pagamento ou seja, eles mostram aqui todos os pagamentos que eles fazem para os seus usuários aqui teve usuário que ganhou 5 dólares, 8 dólares olha só, esse usuário aqui ganhou 49 dólares lembrando que esse site aqui ele te paga através do Paypal então você consegue receber aí na sua conta Paypal e aqui você vai encontrar vários e vários pagamentos de usuários de todos os lugares do mundo que estão recebendo dinheiro com esse site para você se registrar é muito fácil você vem aqui e vai criar uma conta vai fazer aqui o nome de usuário, endereço de e-mail, senha vai colocar novamente aqui sua senha vai marcar aqui o Recaptcha vai marcar os termos de uso ou você pode entrar com a sua conta do Google que é essa mesma que você utiliza aí para comentar aqui nos vídeos e tudo mais, seu próprio canal no YouTube então você vem aqui, entrar com o Google e pronto pessoal, olha só acabei de entrar com a minha conta Google aqui vocês vão ver que eu estou com saldo de 1,58 eu já faço a utilização desse site então é um site totalmente confiável vocês podem utilizar tranquilamente e aqui o trabalho de vocês basicamente vai ser encurtar URLs então qual que é a estratégia o que você vai ter que fazer aqui de fato você vai pegar músicas lançamentos aqui na sua música vai fazer download dessas músicas e você vai reupá-las aqui utilizando o YouTube e o que você vai fazer a partir desse momento a partir do momento que você tiver aqui o seu canal no YouTube com músicas reupadas você vai vir aqui na descrição do vídeo assim que você for subir o seu vídeo aqui você vai ver que você tem uma descrição o que você vai fazer? você vai colocar o link para download da música aqui na descrição do seu canal no YouTube do seu vídeo do YouTube o que você vai fazer? você vai pegar aqui o link do sua música presta bem atenção então o que você vai fazer? você vai escolher alguma dessas músicas aqui então deixa eu escolher qualquer uma aqui vou clicar nessa daqui por exemplo e aqui você vai ter o CD completo para download ou seja, por exemplo, você baixou esse CD aqui você upou ele aqui no YouTube você fez um vídeo aqui completo você vai ver que esse vídeo aqui tem 57 minutos geralmente eles pegam um compilado de músicas um álbum completo, um CD completo você vai reupar aqui no YouTube vai colocar aqui o link na descrição para as pessoas fazendo download então você vai pegar o link aqui do seu músico que é exatamente esse link aqui olha só, você vai ter aqui o link copia esse link e o que você vai fazer? você vai vir aqui no nosso site de encurtar links clica aqui em encurtar URL joga o seu URL aqui e você clica aqui em encurtar e aqui você vai ter um link personalizado o que acontece com esse link? por que você ganha dinheiro nesse site? ele vai te redirecionar para algumas publicidades antes de você ser redirecionado para o site principal ou seja, para a pessoa fazer o download das músicas a partir do momento que ela estiver ouvindo aqui no YouTube ela vai clicar no seu link e a partir desse momento ela vai ser redirecionada para algumas propagandas assim como esse banner aqui por exemplo então você vai cair em uma página cheia de banners e propagandas e lá dentro dessa página você vai ter o link para você ser redirecionado novamente aqui para a sua música então é por isso que você consegue ser remunerado através desse site e eles vão te pagar em dólar através do Paypal o que é o mais legal de tudo isso então viram qual que é o contexto da coisa como que você precisa fazer todos esses passos aqui para você começar a ganhar dinheiro isso aqui é tudo muito importante então se você não seguir esse passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês aqui vocês não vão conseguir ganhar dinheiro se você vir aqui no site fizer sua conta e depois deixar para lá somente por isso mesmo você não vai conseguir dinheiro você precisa de cada um dos passos para você começar a ganhar dinheiro então galera se vocês estiverem gostando do conteúdo desse vídeo já vai se inscrevendo no canal isso é muito importante isso ajuda demais a gente se inscreve no canal deixa o seu like também e agora eu vou mostrar para vocês para finalizar o vídeo aqui como é que vocês fazem para sacar o dinheiro então você vem aqui nessa parte retirar e aqui vocês vão ver que eu estou com 1,58$ para você colocar as suas informações para você fazer seus saques você clica nessa opção aqui olha só vai ter aqui um linkzinho abaixo você faz a leitura aqui e aqui você coloca as suas informações seu primeiro nome seu endereço estado CEP país pode marcar tudo isso daqui que é totalmente seguro e aqui você vai escolher o método de retirada aqui você vai ter várias opções como eu havia falado o Paypal porém vão existir algumas outras opções aqui menos conhecidas eu recomendo que você utilize realmente o Paypal o mínimo de saque dentro do Paypal é de 5 dólares ou seja cada 5 dólares que vai equivaler a mais ou menos 27, 28 reais dependendo do dia da cotação do dólar você já consegue sacar diretamente na sua conta do Paypal a 1 1 Tchau.